Chega dessa merda, enjoei. Não, vou pegar até o vídeo. Vou chegar no 23, vou ficar suave. Caralho, mano, estou sendo amassado. Tá, full life, agora estou sem life. Não, não, não. Ah, é por desavisados, ó. Se você ficar rolando pra sempre assim, seu combo não desce, tá? Opa, esse aqui já caiu no bingo, coitado. Não acredito nisso. Quase na hora da verdade, o maluco vai e mete um caô desse. Está de sacanagem. Jogo mentiroso da porra. Eita, aquela caixa, ele voltou, mano. É mole? What the fuck? Por que aquela caixa, ele voltou? Solta, solta, solta. Mas aí, porra, espera outra vez. Por que essa caixa voltou, mano? Será que é porque eu subi ali e voltei? Ou será que é porque eu estou demorando um milênio? Caralho, que maneiro. Será que eu acabei de descobrir uma coisa nova? Espera aí, vamos ver essa bagunça aí. Mano, eu estou aqui há tanto tempo que eu nem vi a caixa indo e voltando, tá ligado? Nem vi como que aconteceu. Será que essa caixa volta porque ela é especial? Renca. Ou será que eu não abri essa caixa? Eu abri essa caixa sim, mano. Não abri. Eu abrigo isso. Que merda. Sem. Estou no 100 de novo. Estou na centena de novo, hein? Pega a visão, hein? Será que a gente conseguiu chegar no 999? R$9 Ih, caralho Qual foi, porra? Heade parou Não era pra isso acontecer Acho que é porque eu tô rolando errado Tô rolando rapidão Acho que é pra rolar na disciplina Cara com essa porra, Kratos Opa, esse aqui vai ser uma delícia Não, não sei agora porque que não tá Funcionando, tô até curioso Já foi pro 23, vamos pro 24 então Mano, esse vídeo aqui vocês podem pular, suave? Não tem problema não Não vou botar nada troll no título Tipo, importante, assistam até o final não Ia ser muita bancada, né? Acho que eu vou fazer isso sim Vou fazer isso, vou torturar Vou editar o vídeo pra que De algum jeito essa frase fique no final do vídeo Aí vocês vão ver o vídeo todo achando que tem uma coisa importante Mano, não tem porra nenhuma Poderia fazer isso se eu fosse filha da puta no level extremo Pode acreditar que eu vou fazer Vou me arrepender depois? Talvez Porra nenhuma A pergunta é Que horas tem? Eita, tá aqui o maluco dentro da parede Isso é importante Tem que relatar esse fato Ah não, fica rolando rápido mesmo Não entendi porque aquela hora ele não foi O jogo tá de mironguinha, tá ligado? Não quer funcionar Ei, oh, vida de gado Povo marcado Povo infeliz Quer dizer, feliz Ah, porque gado deve ser feliz pra caralho, né? Viver tomando chumbo Deve ser da hora Sendo ordenhado e o caralho Comendo mato Delícia de vida Tô sentindo gostinho aqui Tô sentindo gostinho da vida de gado aqui, ó Delícia Eu posso sentir Que é uma bomba É um estouro Viver como gado Ai, 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 ai Vou botar assim, ó É importante, ó Comunicado é importante De assistir até o final Porque agora eu vou falar Sobre o detonado do Infamous, né? Do Infamous O que acontece? Eu parei o detonado do Infamous Eu acho que eu vou parar o detonado do Infamous Do Infamous No momento ele tá parado Mas eu acho que eu vou parar ele de verdade Porque o que acontece? Eu tinha até o vídeo do Zen Até o... Praticamente no final do jogo É mentira Eu tava bem longe Mas aí o que aconteceu? Vocês não sabem Mas eu tive que formatar o meu computador Que tava cheio de bagulho de pornografia Quer dizer Que tava cheio de vírus É... E aí... Sabe como é que é, né? RedTube é foda Ele tava cheio de vírus Aí eu me fudi Tive que... Reformatar o... Reformatar o computador Não fiz backup de nada Porque chegou a um ponto De que o computador Não ligava mais A caixa voltou Mano, eu tô trolando aqui Eu não tô nem ganhando mais orbe Eu tô trolando aqui Papo reto Esqueci de fazer... Tô esquecendo de fazer o barulho da medusa Tô trolando Então... Comunicado importante aí É que eu acho Que vocês não vão ver mais vídeos de Infamous Infelizmente Né? Mas eu... Pô... Gostaria muito de continuar a série Mano Gosto muito do Infamous Gostaria muito de mostrar o 2 E o Second Sun Pra vocês Inclusive Eu só comprei o Second Sun Por causa dessa... Por causa da série Porque eu ia fazer uma série, né? E aí acabou que deu esse mel O que realmente me deixou chateado Vocês não sabem o quanto eu fiquei chateado Se eu não fiquei mais chateado Porque eu não tenho como ficar mais chateado Do que eu já tô chateado Tá ligado? Agora nem tão chateado assim Porque já passou, né? Tô mais animado agora do que nunca Do que nunca é exagero Mas eu tô mais animado agora Do que ultimamente Pra gravar vídeo Então... Tô no 24 Chegar no 24 Vou ralar, vou ralar O bagulho tá doido Tá demorando pra caralho Tava trollando ali Mas aí, ó Já tá ligado aí Que a caixa volta Se quiser ficar fazendo Essa palhaçada aí É contigo mesmo Vocês já pegaram a fita ali Que a caixa volta E vamos lá Vamos matar mais um aqui Porque tem que ser de dois em dois Matar só um É coisa de maluco Matar o primo dele E vou ralar Não é não Fui Se bem que tá enchendo rápido Não, para, para Vamos ganhar Eita, aquele ali que caiu Me chamou Mas não voa não Porra, quase que eu Quase que eu quebro o controle Fazendo isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Acabou essa palhaçada Vamos suar a trombeta aqui E vamos ganhar Agora Tô me perguntando, mano Cara, o vídeo vai ficar pequeno Se eu não mostrar essa porra Desse farming aí Tá ligado? O vídeo vai ficar muito pequeno Eu não vou conseguir dividir nem em dois Se eu não Se eu não Mostrar aquele farming ali E ainda assim vai ficar pequeno Não, agora que se eu mostrar tudo Eu acho que vai ficar tranquilo Né, tem uns 50 minutos que eu tô gravando Por aí Então vai ficar 40 minutos que eu tô gravando Eita Qual é Kratos Pega o bagulho Pô, preciso da minha magia Fula Bru Vou precisar da minha magia Fuu Pra eu poder comer Seu uke Pô, agora eu dei mole Sabe por quê? Porque eu podia ter usado Toda a minha magia Lá no farm E depois vindo aqui Pegar aquelas caixas E ficar suave, né? Pô, dá pra chegar Mais ou menos no 26 Eu fiquei trolando mó tempão Fiquei viajando mó tempão Que eu tava com medo da caixa não voltar, tá ligado? Aí eu fiquei na discipline Pra ver se a caixa ia voltar Se a caixa voltasse Eu ia chutar o balde A caixa voltou e eu não chutei o balde Quer dizer Porra, eu sou um cuzão Caralho, que gritaria Matar essas piranhas aqui em grupo é diferente, tá? A gente vai usar o Poseidon's Rage É, quer dizer Não vai fazer isso, não Aglomera, aglomera, aglomera Aglomera, galinhada Vem, vem todo mundo Pegar um pedaço do Toscrei Tu não quer essa careca aqui, não? Filha da putas Hehehe O bagulho de no damage é o caralho Por que você diverte fazendo no damage, mano? Ué Foi o primeiro agarrão e ela morreu O primeiro agarrão, né? Ah, não Não lembro como é que é o primeiro agarrão O primeiro agarrão, acho que ele dá um Chutezinho Ah lá, ó Blau, blau Tem É, pode crer O agarrão supreme é o É aquele lá mesmo Que ele mete a faca no peito Só falta você, né, galinha? Então Vai me dar uma moral nessa vida aí que tá faltando Tem, tem Jabalau Opa Uma prima aqui viva ainda Sá, sá, lá, sá, free Já era, filho Entrou no loop, tá fudida Ha, ha Vai tomar Tapa Paranáxia Deixa pra lá Pô, tamo aí, tamo aí Pegamos a trombeta aí do bagulho aí do bingo aí Agora Agora já era lá o Cronos Olha lá Como é que ele vem se arrastando Chega o preguiçozão Filha da puta Vamos só Trombetaba Vamos Chamar o Cronos Pra perto da gente E a gente vai guindar nele Vai subir aí o plotem De Pandora Se eu não me engano É que tá gravando essa porra Tá gravando Ah, porra, que susto E é, fala Tá gravando, não? Porra, o nariz desce Só catarro de cria, filho A nariz desce Só catarrão do tamanho de casa Imagina a casa do tamanho de uma meleca Meleca é um monte de deadade, mano Pega a visão Papo de meleca é o caralho Papo nojentão, porra Pega a visão, seu merro Papo de meleca, chabla Porra, o cara é um monte de deadade Por três dias, Kratos Climbi as paredes das paredes das montanhas Ele sabia que ele iria recuperar Ou morrer dentro do templo Nunca voltar ao mundo do homem Três dias de escalada no estilo alpinista Tá ligado Mas só que sem cordinha Sem negócio de 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 equipamento Só na mão mesmo A mão dele não tem um calo Não tem nada Caralho Esquece o sujeito Tua menina Três dias sem mijar Sem cagar Sem comer Sem tomar banho E porra Nada Entendi Bom, o vídeo vai ficando por aqui Depois dessa bomba Falou Vamos dar esse tchau aqui pra vocês Eu estou te dando a oportunidade De salvar seu progresso Então vamos aproveitar e agradecer ele Ó pai todo poderoso Muito obrigado Senhor Deu essa moral novamente Tamo junto E é isso aí Como sempre Dá tchau É uma tarefa muito difícil Não sei nem o que dizer Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar um like aqui embaixo A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou Até mais Porra, tamo junto Essa porra agora vai virar final de vídeo Falou Fala 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 Fala